E aí galera, tudo bem? Mais um dia para o seu Roberto Tavares Estou mexendo aqui no Audi A4 Esse lado do cabeçote Como vocês podem ver aqui é um motor V6 3 cilindros do lado direito E 3 cilindros do lado esquerdo Então Aí desse lado Aqui o lado do motorista Estou falando assim que é de lado Direito da...